E aí fotógrafos, seja bem-vindo em mais um vídeo, hoje eu vou falar com você sobre exposição, esse importante elemento na fotografia, para você fazer fotos incríveis e criativas. O que seria exposição? Você já deve ter ouvido falar desse tema, mas na fotografia nada mais é que a quantidade de luz que vai passar pela lente da sua câmera e atingir o filme, atingir o sensor nas câmeras digitais. Então, exposição, temos dois tipos de imagens. A primeira, aquela foto mais escura, chamamos de fotos sub-expostas. E aquela foto bem clara, chamamos de fotos super-expostas. Mas, quem vai definir essa intensidade de luz, é você, fotógrafo, que pode escolher como vai querer fazer essa foto, para buscar uma foto mais criativa, uma foto incrível, uma foto diferenciada. Então, relacionada à luz, temos quatro elementos fundamentais. Eu vou falar desses elementos agora. 1. Intensidade. Fóton. Fóton é a unidade que mede a luz. Por isso que temos o aparelho chamado fotômetro. Então, vai medir a quantidade de luz no ambiente, ou a intensidade de luz sobre um objeto, alguma coisa do tipo. Segundo item, a duração. Um exemplo, o sol. Então, nós temos a duração do dia, algumas horas, onde recebemos luz solar. Então, um tempo de luz. E é a mesma coisa relacionada à fotografia. Temos a luz artificial, por exemplo, o flash. O flash dispara por um tempo, por uma duração. O terceiro item é a distância entre a fonte e a luz e o objeto. É que a fonte de luz é o objeto. Então, quanto mais próximo o objeto estiver da luz, mais intensidade. A luz vai atingir um determinado espaço, uma determinada área. Se eu afastar a luz, a intensidade diminui, mas eu ganho em espaço. Eu dobro essa área. Então, isso acontece com o sol. Se o sol fosse muito próximo da Terra, a gente teria apenas um espaço iluminado. Mas, como o sol está em uma localização ideal, ele ilumina todo o planeta Terra. Então, temos algo chamado como lei do inverso do quadrado. Então, fotografia também é matemática. Não vou entrar aqui no tema, não vou entrar no cálculo matemático, mas pesquisem sobre lei do inverso do quadrado, não só em fotografia, mas isso está relacionado entre distância, entre a fonte de luz e o objeto. O quarto item, modificações de luz. Falei da luz natural, que é o sol, e da luz artificial, que nós podemos moldar através de refletores, difusores, outros itens que podemos moldar a nossa luz artificial. Mas e aí, fotógrafo? Você prefere suas fotos mais sub-expostas ou super-expostas? Deixe o seu comentário. Além disso, clique em gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido, é fácil, vai ajudar muito o meu trabalho. E também me siga nas redes sociais, Facebook e Instagram. Os links estão na descrição. Esse é o nosso tema de hoje, tema muito importante. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Boas fotos. Um abraço.